Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. O céu de hoje favorece a harmonia nas relações amorosas, ariano. Dedique uma hora do seu tempo à pessoa amada e permita que o amor seja fortalecido. Olha só, se você está solteiro, aproveite a energia para movimentar essa área da vida. Você pode ter surpresas. Cor do dia ou violeta, número de sorte 51. Touro. Olhe para suas necessidades nesta terça-feira, taurino. Não se deixe levar pelo excesso de preocupação com os outros e assim vai conseguir manter o foco dos seus esforços em você mesmo ao longo do dia. Tome cuidado para não acabar gastando energia demais com outras pessoas. Nada consigo mesmo. Cor do dia ou azul, número de sorte 40. Gêmeos. Gêmeos. Os astros pedem atenção com uma informação que você está deixando passar despercebida, geminiano. Por isso, abra bem os ouvidos e preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Se for preciso, escute mais a sua intuição. A palavra da terça-feira é foco. Cor do dia ou roxo, número de sorte 39. Câncer. As estrelas mostram que uma situação que estava confusa vai se tornar muito mais clara e nem tudo será como você imagina, canceriano. Seja prático e rompa com qualquer pensamento de ilusão. Evite alimentar falsas esperanças ou repetir os erros do passado. Cor do dia ou cinza, número de sorte 28. Leão. O dia favorece todas as atividades com o parceiro romântico, Leão. Se abra para a energia do amor e deixe as coisas fluírem. Se estiver solteiro, poderá surgir uma nova paixão. Aproveite também para praticar o autocuidado. Cor do dia ou dourado, número de sorte 17. Virgem. Há uma forte tendência aos exageros no céu de hoje, virginiano. Não pule etapas e dê um passo de cada vez para não errar a mão ao longo do dia. Seja paciente e lembre-se que as pessoas próximas a você também poderão estar passando por questões delicadas. Cor do dia azul escuro, número de sorte 5. Libra. Tome a frente nas tarefas, Libriano, porque a terça-feira pede exercício de liderança. O céu do dia pede mais atitude e um posicionamento mais determinado. Então é hora de defender o que você acredita e fazer as coisas da sua própria maneira. Cor do dia ou branco, número de sorte 52. Escorpião. Não acredite em tudo o que você escutar, escorpiano. Preste atenção nas palavras que cruzarem o seu caminho e desconfie de todas elas. Faça silêncio e evite conversas fúteis. Assim, você poderá evitar alguns problemas ao longo do dia. Cor do dia ou amarelo, número de sorte 41. Sagitário. A paciência é a palavra de hoje, Sagitário. O conselho dos astros é para que você considere melhor as opções que envolvam uma decisão importante. Espere um pouco e observe os possíveis resultados dessa escolha. Cor do dia ou vermelho, número de sorte 30. Capricórnio. O dia vai direcionar sua energia para superar os obstáculos, Capricórnio. Suas emoções estarão a flor da pele nesta terça-feira e você estará mais explosivo e até mais sensível. A lição de hoje é calma, principalmente com as relações mais próximas. Cor do dia ou laranja, número de sorte 29. Aquário. Preste atenção na família e no lar aquariano e não fuja de conversas ou discussões importantes. As estrelas mostram que hoje você poderá resolver conflitos familiares e encontrar mais paz para construir um futuro feliz. Cor do dia ou marrom, número de sorte 18. Peixes. Hora de buscar aprender com pessoas mais experientes, Pisciano. Mesmo que para você nem tudo que elas têm a dizer pareça tão valioso. Isso vai ajudar você a evitar alguns erros e parar de repetir situações difíceis. Ouça e tire das palavras destas pessoas lições para as divergências do seu cotidiano. Cor do dia azul marinho, número de sorte 6. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.